Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site deles tá aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabros ainda ganha um desconto na compra do seu produto Dá uma conferida lá, Manos, os controles são muito lindos Além disso, claro, te dão vantagem na gameplay Já que são controles personalizados Enfim, dá uma olhadinha lá já que não custa nada E olhem só, pra começar Eu quero falar então do terceiro foguete que apareceu aí na escotilha Recentemente no mapa, no local do set Que hoje de madrugada ele foi lançado Então essa é a terceira missão de foguete que vai pro espaço Vão ver se agora vai ser completada a missão dele Ou se de novo a Ordem Imaginada vai sabotar o foguete Ele vai ser destruído de alguma forma O cientista aprimorou de novo Vão ver se agora finalmente essa missão vai dar certo E olhem só, Manos, outra parada que eu separei aqui É uma curiosidade que eu não sabia de uma skin Que já foi lançada há muito tempo Não é uma curiosidade sim extraordinária Mas eu acho legal compartilhar pra quem não sabe ainda Olhem só, se trata dessa skin aqui Chamada Breach Gunner Eu não lembro agora o nome desse personagem em português Mas enfim, nessa skin aí da tela Porque tipo assim, quem tem essa skin na conta Dentro do vestiário aparece essa imagem aí E eu não sei se vocês notaram Mas tem uma parada diferente Olhem só, essa imagem que mostra dentro do vestiário A gente pode ver que na roupa dele Tem ali o ursinho rosa e atrás tem o arco-íris Agora, a skin na verdade Ela não tem o arco-íris atrás do ursinho rosa Tem uma explosão como dá pra ver Então provavelmente Epic Games fez a primeira versão da skin Com arco-íris e acabou mudando de ideia Colocou a explosão Por que eu acho isso? Porque também tem a tela de carregamento Que é do ursinho rosa com a explosão Então de fato Epic Games pelo jeito A primeira versão foi do arco-íris Tanto é que a versão feminina que foi lançada antes Que é a Breach Bomber Que é essa skin aí Ela tem o arco-íris atrás da lhama ali Da lhama corno Então talvez Epic queira colocar o arco-íris de novo Mas acabou mudando de ideia Na versão masculina Colocou a explosão atrás do ursinho Enfim, é como eu disse É uma curiosidade extraordinária Mas Epic Games pelo jeito não viu isso até hoje Porque a skin foi lançada já faz alguns anos aí E até hoje isso não mudou Se você tem essa skin Dá uma olhada lá no seu vestiário Que vocês vão notar que Tá uma parada diferente no traje Atrás do ursinho Mostra arco-íris Mas na verdade a skin ainda tem uma explosão ali atrás E galera, vocês estão ligados Que eu comentei recentemente Que foi anunciado que em junho Vai ser lançado novos HQs Com parceria com a Marvel E já foi divulgado o resumo dos HQs Que vão ter três personagens da Marvel Participando bastante Desses novos HQs Que é o Homem-Aranha A Shuri E também o Wolverine Bom, tipo assim A Shuri ainda não foi lançada Irmã do Pantera Negra Então é claro que seria legal A Epic dar um destaque Para um novo personagem da Marvel Que pelo jeito vai ser lançado Junto com o lançamento dos HQs Então a Shuri Vai ser uma personagem importante Ali participando O Homem-Aranha Foi lançado aqui no capítulo 13 Então ele não participou Dos antigos HQs Vai participar agora É um personagem importante Também faz sentido Mas por que o Wolverine Porque ele vai participar bastante Desses novos HQs Já que a skin foi lançada Já faz bastante tempo E olhem só Uma coisa que se encaixa Muito bem com isso É que nessa última atualização Foi vazado Como eu já tinha comentado No canal também Um item mítico Que a Epic Games Está desenvolvendo Que é muito parecido Com os itens míticos Do Wolverine Ou item mítico Do Wolverine na verdade Que são as garras dele Eu até comentei Que poderia ser um novo poder Diferente ali Que mexe com eletricidade Como o Hypex comentou Só que Todos os leakers falaram Que é um item mítico Parecido com o do Wolverine Porque ninguém imagina Que o item mítico Do Wolverine vai voltar Afinal não foi No menor sentido O Wolverine voltar No mapa O item mítico dele Já que ele já Participou do mapa Na história do jogo Lá na quarta temporada Só que manos A Epic Games Pode fazer isso Pode trazer de volta O Wolverine Sendo um chefe Sendo um personagem No mapa Afinal Como eu disse Ele vai participar Bastante desses HQs Foi vazado Que o item mítico dele Tá sendo desenvolvido Tá sendo retrabalhado Então pode ser que não seja Um novo item mítico E sim Só uma atualização Do item mítico Antigo dele E o Firemon Que comentou também Que já foi vazado Alguns sons Alguns áudios Desse poder mítico Que são as garras Do Wolverine Basicamente Então tudo Tá meio que se encaixando O item mítico dele Tá sendo retrabalhado Sendo atualizado Pelo jeito Vai estar voltando E o palpite Dos leakers agora Por conta do anúncio Desses novos HQs É que junto Com o lançamento Dos HQs Ou bem perto ali O Wolverine pode estar Voltando no mapa Sendo um chefe Ou quem sabe Sendo um personagem Do bem ali Que não te ataca Porque vale lembrar Que quem jogou Lá na quarta temporada Sabe que o chefe O Wolverine Ele era muito Muito irritante Muito chato Porque ele era muito forte Tá ligado Ele te atacava Então ele não era Um personagem amigável E ele te matava Muito rápido Se você dava Uma rateada Ele te matava Ele podia renascer Sozinho Se você não eliminava E só não calteava ele Tá ligado Ele irritou muita gente De longe Acho que foi um dos personagens Mais irritantes Mais poderosos Que já entraram No mapa do jogo E ele pode estar voltando Como eu disse Não é confirmado Mas vazamentos Indicam que o poder mítico Pode voltar Os quadrinhos Indicando que o Wolverine Vai participar bastante Da história Então quem sabe Ele pode voltar Ali perto de junho No mapa Com um poder mítico Um pouco diferente Mas enfim É claro Não é nada confirmado Mesmo assim Achei interessante Comentar sobre isso Então se você Jogou na quarta temporada Comenta aí já Se você gostaria Que o Wolverine Voltasse no mapa Do jeito que ele era Ou nerfado Ou um pouco diferente Se você também Achava ele bem irritante Enfim Comenta aí A sua opinião E manos Vale lembrar vocês Que nessa terça-feira Daqui dois dias Vai ter atualização massiva Só que além só Vai ser a última atualização Massiva Provavelmente aqui Da temporada Ou seja Vai ser uma atualização Super importante Além de vazamentos De skins De itens Como vocês já estão Acostumados Como se trata Da última atualização Pode ser vazado Também em arquivos Do evento final Se tiver de fato Um evento ao vivo Aqui no final da temporada Essa história Do foguete Do grupo dos sete Que estão sendo lançados Pode ser Que vão ter vazamentos Com o que vai acontecer No final dessa história Toda também Então fiquem espertos Que vai ser uma atualização Super importante Mesmo Geralmente As últimas atualizações Massivas De cada temporada São as mais importantes Que revelam coisas Da horas A respeito do final Da história Aqui da temporada Então fiquem espertos Que nessa terça Vão ter com certeza Muitos vazamentos Interessantes Aí pra gente E pra finalizar Mas eu quero falar A respeito Da destruição Do prédio De Torres Tortas Da Seguradora Que eu venho comentando Que pode ser destruído Pelos terremotos Que estão acontecendo E olhem só Que interessante Exatamente Três anos atrás No dia de hoje Esse prédio Foi destruído Por conta de terremotos Que estavam acontecendo Lá no mapa Também Em Torres Tortas Inclusive Então tipo assim Olhem só Que coincidência Exatamente Três anos atrás Torres Tortas Estava sendo afetada Pelos terremotos E agora Isso também Está acontecendo Tipo É muita coincidência Mesmo Exatamente Três anos atrás Então será que De novo Esse prédio Vai ser destruído Vamos ver Essa maldição Dele vai continuar Ou não Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Comente embaixo O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar ligado Então é que o Wolverine Pode estar voltando Sendo um chefe No mapa Aí perto de junho Quando vai ser lançado Os novos HQs Com a Marvel O poder mítico dele Pode estar voltando também Não é confirmado Mas como falei Isso está se encaixando E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes Para saber que Nessa terça Vai ter Provavelmente A última atualização Importante Da temporada E com certeza Vão ter vários Vazamentos Daora Aí pra gente Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Fui E aí E aí